Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Hoje o almoço é aqui perto da praia, olha só gente E pessoal, hoje é terça-feira, né? Eu vou virar a câmera pra vocês verem quantas pessoas tem aqui almoçando Nesse restaurante aqui, ó, que fica em frente à praia Vou virar a câmera Olha só gente, quantas... Quanta gente, esse pessoal aqui é tudo lá de Minas Porque tem um feriado, né, de Minas E a gente tá recebendo eles aqui em Cabo Frio, ó A semana toda, gente E olha como o céu tá bonito, ó Né? Tá lindo, 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 ó Pra lá que a gente vai Mas a gente não vai ficar aqui porque já tá passando da hora Porque o restaurante tá muito cheio E a gente vai pegar a comida A Marcela tá ali, ó A gente vai pegar... Ela tá bem ali sentada A gente vai pegar a comida e vai embora lá pra loja, né? Porque, ó, gente, tem muita gente mesmo, ó Tá cheio E aí a gente vai pegar e vai embora Porque não dá pra esperar Nem sei se vai dar pra gente comer, pessoal Porque tá muito tumultuado ali, ó Esse é o melhor restaurantezinho que tem aqui de comida E é barato, pessoal, ó O arroz com feijão e fritas, salada e contra filé tá 20 reais E aí, né? Cês sabem, pessoal Gosto de coisa barata mesmo Então a gente vai... A gente sempre come aqui E... Ou come aqui ou leva, né? Mas como hoje tá muito tumultuado aqui Não tem nem lugar pra sentar A gente vai levar pra lá Mas olha como é que tá lá Eu nem vou chegar lá, gente Porque... É... Já tô em cima da hora aqui Mas depois a gente... A gente vai pra lá E aqui tá o pessoal, ó Tô documento Todo mundo tá aqui E a gente... Gente, olha o preço das cadeiras ali, ó Tá 99 Ó, aqui é tudo muito caro, tá? Tá 99 a cadeira Tem de 299 E pra lá tem uma lojinha de biquíni Aí vocês... Depois eu vou passar por ali Pra mostrar pra vocês, tá? A loja de biquíni Que é muito, muito, muito caro Não é pra mim Eu tô precisando de... Maiô, a Marcele também Mas... É muito caro Mas depois eu vou passar lá pra... Pra vocês verem Tá? Eu vou... Dar um pause aqui E daqui a pouco a gente vai passar por lá Tô entrando aqui nessa galeria, ó Vou achar pra vocês As lojinhas que tem aqui, ó Olha só Ó, biquíni Eu não sei o valor Acho que não... Ó, 72 reais, gente Cada peça, tá? É 72 reais Aqui tem mais Ó 40 reais cada peça Aqui tem uma lojinha de criança E aqui também tem, ó Aqui é mais coisas de praia, né? Ó, tem canequinhas Canequinhas Pra lembrança Tem aqui algumas roupas, ó Plus size Conjuntinhos E aqui tem mais, ó Tem bastante coisa, né? Aí agora a gente vai voltar Aqui em frente à praia, gente Ó lá Tá vendo lá embaixo? É a praia, já Aí aqui, ó É uma loja que tá fechada Que tem prancha Tem várias lojinhas aqui Mas algumas estão fechadas Ali tem mais lojas de biquíni, ó Aqui é o... É o lugar dos biquínis Aí, ó Mas o valor é esse, né? Que vocês já sabem Aí aqui a gente vai sair, ó Aqui é um bar Aqui é uma sorveteria Aqui é o restaurante que fica de frente pra praia E a praia tá lá Como sempre, cheia Bem cheia Tá aí Como sempre, bem cheia mesmo, gente E hoje é terça-feira Olha como é que tá pra lá Lá pra baixo Lá pra baixo, gente Aqui é o Malibua É o hotel Mais conhecido E bora lá Aqui é o restaurante que a gente tá aguardando Olha como tá cheio É assim, pessoal Agora vocês imaginem isso aqui Ano novo, carnaval Como é que vai ficar, né? Pô Já ele tá ali aguardando Ansiosa Ali, gente Eu acho Do lado do hotel Malibu E é pra lá que a gente vai Ali tem um outro restaurantezinho Que a gente já comeu ali Mas é mais caro, né? É só de vez em quando Que dá pra comer Nem todo dia Dá pra comer ali Mas É Pros turistas, né? É um ótimo Um ótimo restaurante ali Mas Pra gente que come todo dia Não E é isso, pessoal A gente vai Vou fechar aqui agora Pra poder Pense a nossa comida Já vai sair O chocolate derretido na massa Não é nescalco Feito pela minha esposa A confeiteira de milhões Segundo mais vendido É o nosso brownie Com cocada cremosa De maracujá Esse tem ativos Que ele vinha o estresse Via TPM E também tem o nosso queridinho Brownie com torta cookie E esse combate A vitamina D De dinheiro do bolso da madame Deixa um pouco mais leve Do que eu tenho muito Todos os produtos Acompanham a palavra do dia Pra quem tem fé Lembrando que às vezes Espanca Mas vale a pena Quanto é qual valor? Olha, geralmente Eu vendo a 100 reais Mas eu já fiz Com o preço de pessoas Por 10 Então vamos ser justo Deixa tu escolher Paga 10 Ou paga 100 Vocês que mandam Qual sabor, madame? Qual sabor? Cocada? É Obrigada Esse aqui é de Brownie com torta cookie Cocada cremosa De maracujá E ferreiro roche Tá, eu quero um desse Um desse só Um desse Não, pego um pra você Ferreiro roche Não, acabou Você aceita débito? Madame, muito boa sorte Com a sua palavra do dia Lembrando que às vezes Ela espanca Mais vale a pena Valeu Você tem fé, madame? Boa sorte com a sua palavra É, eu tô aceita Pode ser pixel Aí tem que fazer daí Pode Espera aí Ela me deu gato? Pode ficar à vontade Pode ficar à vontade Pessoal Vim aqui rapidinho Falar com vocês Vocês viram aquele docinho Que o rapaz estava vendendo? Gente, muito gostoso Gente, muito gostoso Muito mesmo Bem feitinho Ó, tá aqui, ó Ele é maracujá Com É... Isso aqui É brownie, ó Olha só Uma delícia, gente Só que... Eu não achei caro, não Tá? Mas É dez reais cada Caixinha dessa E o mais interessante, gente Foi que ele deixa Essas mensagenzinhas aqui, ó Cada mensagem dessa É muito legal Muito interessante Ele deu uma pra mim, ó Aprenda... Ó Aprenda a dizer... Aprenda a dizer não Sem se explicar E geralmente Pessoal Pra eu dizer não É muito difícil, hein? É muito difícil Eu dizer não Pra uma pessoa E realmente Caiu pra mim Isso aqui A outra Essa aqui é da Marcele Eu vou ler pra vocês Preste atenção Às vezes Você já tentou Tudo O que estava Ao seu alcance Deu todas as chances Virou todas as páginas E agora Não restam Mais páginas Em branco Pra você tentar Mais uma vez Talvez Já esteja na hora De você Ressignificar E encarar a realidade Que trocar o livro É a única solução Para você ter novas páginas Em branco Para escrever Um novo capítulo Em sua vida Entendeu? Então São palavras Muito boas É... Ele é... Ele tem até O Instagram Aqui O nome dele é Tiago É... Vlog Vlog do Tiago Muito legal Gente Ele vende aqui Na Praia do Forte Esses docinhos Ele vende brigadeiro Ele vende Esse brownie Muito interessante E é isso Que eu vim aqui Falar com vocês Rapidinho E o vídeo Vai continuar Então aguardem Então aguardem Já deixem like Aí Nesse vídeo Já se inscrevam No canal Ative o sininho Das notificações Para vocês não perderem Nenhum vídeo Então Bora lá Continuar Pessoal Chegamos Chegamos Aqui em casa Compramos Algumas Um 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 Mais duas Marmitinhas E eu ganhei Essa blusa Aqui Aqui ó Marcelo me deu. Marcelo quem? Meu? É. Meu? Meu amor que me deu. Aqui, ó. Eu vou abrir pra vocês. Espera aí. Aqui, pessoal. Essa blusa que eu ganhei. Olha só. Aí ela tem um detalhezinho aqui, ó. Na manga. Que é aberta. É bonito. Quando eu botar, vocês vão ver. E aí nós compramos também, ó. Duas marmitinhas de vidro. Que a nossa tava feia, né? Era de plástico. Aí a Marcelo jogou fora. Né? Não me avisou. Aí hoje a gente teve que comer por lá porque não tinha marmita. Aí compramos essa. E é melhor, né? De vidro porque não fica manchada. Nossa, já tava horrível. E tem bactéria. Aí... Fazendo uma covezinha. Que vai ter linguiça. Né? Olha a linguiça. Linguiça suína. É isso aí. E é isso, gente. Agora eu vou lá em cima. Tirar essa roupa. E vou... Dar uma organizada lá. Então... Fiquem aí. Gente... Esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rapidinho. É... Eu sei que vocês gostam de vídeo rápido, tá? Mas... Pra mim... Não... É... Eu não consigo... Ganhar com vídeo rápido assim. O YouTube não entrega. De jeito nenhum. As visualizações estão baixíssimas. E... Eu não tô conseguindo... É... Com um vídeo... É... Doze minutos. Treze. Quatorze. Quinze. Ganhar dinheiro. Entendeu? Então... É... Eu vou mudar, tá? É... Eu não sei. Eu tô pensando num nicho bem... Interessante. Eu não... É... O nicho vai ser... Uma coisa bem diferente... Do que eu tô postando aqui, tá? Eu vou ter que mudar de novo. Eu não sei nem se eu vou botar... Vou fazer um outro canal, tá? Pra fazer isso. Porque esse nicho aqui... Pra mim... Não tá gerando receita nenhuma... Nenhuma, gente. Nenhuma. E... Aí eu vou ter que... É... Ver um nicho que eu tô pensando... Já há muito tempo. E que eu sei... Que os inscritos que estão aqui... Vão gostar. Tá? É... Vai ser um nicho... Sabe? Que eu tô pensando... Que vai ser bem legal. Bem legal mesmo. Eu sei que vocês vão gostar... Quem... Quem é... Quem era antigo, né? O que eu posso falar é isso. Quem era antigo... É... Eu sei que vai gostar... Do nicho que eu vou fazer. E outra coisa também, pessoal. Eu vou postar... Eu vou postar a primeira vez... Tá? É... Aqui... Vai ser... Deixa eu ver... Não sei se vai ser amanhã... Ou depois de amanhã. Ou na sexta. Ainda tô vendo. E... Eu vou dizer pra vocês... Só... Que... Que... A primeira vez que eu postar... Após a primeira vez... Eu vou falar... Dar um recado pra vocês... Tá? Pra vocês fazerem... No vídeo também. Tá? Então... É... Isso vai ficar pra depois... Não vou falar agora... Porque... É... Não... Não adianta falar aqui... Nesse nicho que eu tô fazendo... Eu vou ter que mudar tudo de novo... Porque... É... O YouTube não vai entender... Tá? Então... Primeiro eu tenho que mudar o canal todo... Pra depois... Eu postar esse vídeo... Então... Vai demorar um pouquinho... Não muito... Mas vai. Eu tenho que ter tempo pra isso... E eu espero... Que vocês gostem... Tá? Vai ser bem interessante... E... E é isso... Que eu queria falar com vocês... Tá bom, gente? Eu sei que... O YouTube não tá entregando... Os meus vídeos... E isso fica muito chato pra mim... Me desmotiva... É... Eu fico chateada... Com vontade de desistir... Mas não vou desistir... Eu vou mudar o nicho... Novamente... Tá? E... Eu espero que dê certo... Se não... Eu vou ter que... Acabar com esse canal aqui... E fazer outro... E fazer outro do zero... Começar do zero... Mas eu não posso fazer isso agora... Porque eu tenho dinheiro acumulado aqui... Entendeu? Por isso que eu ainda não acabei com esse canal... Porque se não... Com a raiva que eu tô já... Dele... Eu já tinha terminado tudo... Mas eu não posso ainda... Porque... Eu não vou deixar esse dinheiro aí... Né? Acumulado pra ninguém... Eu vou receber primeiro... Pra depois... Eu mudar tudo... E é isso pessoal... Tá? Mas... É... Agradeço muito a vocês... Por estarem lá... É... Falando... Mandando mensagem pra mim... É... Toda hora... O pessoal vai... Manda uma mensagem... Eu fico muito feliz com isso... Que eu sei que vocês... Querem me ajudar... Tá? Mas... Infelizmente... O YouTube não está... Entregando os vídeos... E aí... É... Foi uma coisa muito chata pra mim... E é por isso... Que eu vou tomar essa decisão... Tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês... Tá? Fiquem todos com Deus... Uma ótima noite... Pra vocês... É... Quem estiver falando... Vendo aí de outro país... Um ótimo dia... Uma ótima tarde... Tá? E... Até o próximo vídeo... Um grande beijo... Tchau...